3, 2, 1 gravando. Quero falar sobre o goleiro Rafael. Será que ele já conquistou o torcedor do São Paulo? Ou ainda... vamos com calma. O Rafael foi aplaudido antes mesmo do jogo contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Ele acabou sendo fundamental para a vitória do São Paulo com uma grande atuação, talvez a melhor atuação dele à frente do São Paulo. E olha que ele já teve grandes momentos aí juntando o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, inclusive pegando pênaltis. É um jogador que vem chamando atenção não só pelas atuações, mas também pelo comportamento internamente no São Paulo, no CT da Barra Funda. Já é considerado por muitos dentro do São Paulo como uma liderança positiva, discreta. E eu quero trazer alguns bastidores do Rafael para vocês, torcedores do São Paulo, que já estão olhando para ele de uma maneira diferente, já que essa posição, essa posição de goleiro do São Paulo é uma posição complicada depois da aposentadoria de Rogério Senna. Então eu vou falar muito sobre o Rafael, goleiro do São Paulo. Mas antes só, se inscreve aí no canal, vai, ativa as notificações, compartilha os vídeos aí com a galera, não esquece também de usar o cupom da Centauro, porque a Centauro tem sempre uma oferta para você. E a Centauro, aqui no canal, te dá desconto. Hernandes é o cupom mais utilizado da Centauro. Então aproveita lá 10% de desconto, aponta aí o seu celular para esse QR Code ou então, link que fica na descrição aqui do vídeo, né? Todos os vídeos aqui, nas descrições dos vídeos, a gente tem a Centauro para vocês, beleza? Nossa parceirona aqui do canal. Rafael chegou, o São Paulo pagou, né, caro pelo jogador e aí ficou aquela desconfiança, aquela coisa, vai pagar caro por um goleiro reserva. Calma, o Rafael é um goleiro experiente, 33 anos, um goleiro que ficou muito tempo na reserva do Fábio, no Cruzeiro, não teve oportunidades e quando chegou o momento dele, o Cruzeiro renovou o contrato com o Fábio e aí o Rafael viu que o caminho dele seria outro e foi para o rival, né, o Atlético Mineiro. Só que aí aquela coisa do mundo da bola, né, que dá voltas, chegou um tal de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro e pediu a contratação do Everson, que até então era goleiro do Santos, por quê? Saía com os pés, tinha mais facilidade com os pés e o Rafael acabou perdendo espaço, ficou na reserva do Everson. Esse que veio o São Paulo, que já há algumas temporadas vinha flertando, vinha sondando o Rafael para ser goleiro do São Paulo, isso pelo menos há três temporadas acontecia algum tipo de contato com o staff do Rafael, perguntando ali aquelas coisas de condições para saber, o São Paulo sempre teve interesse no Rafael, aconteceu nesta janela. Pois bem, chegou o Rafael discreto, tranquilo, ficou muito questionado por ser um goleiro que passou praticamente toda a carreira na reserva e ele começou a mostrar dentro de campo a sua capacidade. O Rafael sempre foi um cara muito seguro, né, sempre foi um cara muito tranquilo, nas entrevistas sempre uma fala mais equilibrada, e dentro de campo pegando pênaltis, com boas atuações, e ultimamente já com uma confiança lá em cima, já adaptado ao São Paulo, mostrando que é um grande goleiro, que pode ser um grande goleiro no São Paulo. A atuação contra o América Mineiro foi só uma pequena amostra de que ele de fato pode assumir a titularidade e pode gerar para o torcedor do São Paulo confiança de que o São Paulo agora pode ter um goleiro. Porque o São Paulo, desde o Rogério Senne, desde a aposentadoria do Rogério Senne, sempre ficou aquela coisa, ai, quem vai ser o goleiro? Quem vai ser o goleiro que vai fazer com que o torcedor não fique pensando, ah, tinha o Rogério antes. A história do Rogério acabou como jogador, ele se aposentou, vitorioso. Mas aí, novos goleiros apareceram e sempre ficou aquela sombra, né, Denis, Sidão, Renan Ribeiro, próprio Jean, que ficou pouco e foi embora. Depois vocês vão me ajudando aí nos comentários se eu esquecer de algum goleiro que passou pelo São Paulo. Recentemente o Thiago Volpi, que teve um grande momento, aliás, o Thiago Volpi deixou o São Paulo com título, teve grandes momentos, mas também teve momentos de falha, né. Então não ficou aquela imagem assim, olha, acabou saindo. Se o Thiago Volpi tivesse rendimento, o rendimento que ele teve no começo, me arrisco a dizer tranquilamente que ele estaria no São Paulo até hoje, né. Então assim, acabou saindo e aí a chegada de Felipe Alves, a chegada de Andrei, também não foram chegadas assim que o torcedor confiava 100%, tanto que hoje eles estão na reserva do Rafael. E o Rafael, nesse primeiro momento, vai adquirindo essa confiança do torcedor e ele vai mostrando que ele tem capacidade. E internamente, que é assim, que me contaram, que eu apurei e tal, que o Rafael, nesse jeito dele, mais sereno, mais tranquilo, mas ao mesmo tempo ele se transforma ou vem se transformando numa liderança positiva dentro do São Paulo. É um cara que puxa a palavra no vestiário, é um cara que os outros jogadores param pra ouvir, é um cara assim que é muito educado, é um cara que, né, é muito sereno, sabe escolher bem as palavras. No episódio Marcos Paulo e Rogério Senne, ele foi uma voz ativa em relação aos jogadores, ele foi uma voz de equilíbrio em relação a jogadores e a questão da diretoria com a comissão técnica, naquele episódio do Marcos Paulo. Então assim, aos poucos, né, quem tá no dia a dia do CT, vê que ele é uma liderança positiva, vê que ele é um cara assim sereno, é um cara assim mais na dele, mais tímido, mas quando precisa mostrar personalidade, ele mostra. E isso se traduz um pouco também dentro de campo. Não é um cara que chega, esparafa toro, não é aquela coisa toda, né, não é aquele cara que chega e quer tomar o espaço. Ele é um cara discreto, mas ele é um cara que, quando tem sido exigido, tem sido eficiente. Esse é um pouco do perfil, da personalidade do Rafael, e que dentro de campo e fora de campo, tem agradado muito no São Paulo. E agora eu quero saber do torcedor. É claro que ainda é muito cedo, é um início de trajetória dele no São Paulo, mas a ideia do Rafael é permanecer por muito tempo e ele tá muito feliz de estar no São Paulo. A ideia dele é ficar por muito tempo, pelo menos 5, 8 anos no São Paulo. Pelo menos esse é o projeto de vida do Rafael em relação ao novo clube, ao São Paulo Futebol Clube, a camisa que ele defende hoje na sua carreira. Então, é uma questão de aguardar. Tem um jogo decisivo, né, contra o Ituano, Copa do Brasil, possibilidade de pênalti, e o Rafael, sem dúvida nenhuma, já gera uma confiança no torcedor do São Paulo. Isso dá pra cravar com certeza. Se eu estiver errado, por favor, comentem. Se eu estiver certo, comentem do mesmo jeito. Falem sobre o Rafael, goleiro que já tá gerando, assim, uma bastante confiança no torcedor do São Paulo. Um goleiro que vai mostrando e que quer provar pro torcedor do São Paulo que pode e tem capacidade de ser arqueiro tricolor, certo? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tamo junto, valeu!